Fala pessoal, vamos chegando antes de Pirazzo, que é muita diversão, muito entretenimento, muita busca pelo conhecimento. Hoje aqui estou com o Gabi Pirazzo e Rafa Pirazzo e a gente vai mostrar como você pode conseguir figurinhas de álbuns antigos. Gente, a gente encomendou aqui na pandemia as três figurinhas que faltavam no nosso álbum do Brasileirão 2021. Não é a Gabi, não é a Rafa. Então, faltavam três figurinhas só e a gente já está no ano de 2022 e a gente tinha que completar. E aí o que a gente fez? A gente entrou no site da Panini e lá a gente encomendou e aonde, como que ele chegou, mostra para lá para o pessoal, veio um pacote. Vamos abrir para ver se vieram as figurinhas corretas? Isso, para não rasgar. Se eu não me engano, eram duas do Bahia e uma do Fortaleza, do álbum de 2021. Esse aqui te marcou, não é isso, Gabi? Olha, duas do Bahia e uma do Fortaleza. É difícil abrir esse pacote, não é? Deixa eu ver. Também é tipo de pra... Posso te ajudar? Você vai. Eu vou. Bota o dedo aqui. Já lá? Foi. Vamos lá. Olha, vou mostrar como que é. Ela veio como? Mostra como que ela veio. Olha. Veio embrulhadinho no papelzinho, né? Fiquei um papel. Ela vem aqui. Um cupom aqui. E vem as figurinhas. Olha, e vem as figurinhas. Ah, tinha também uma aqui da Chapecoense, que eu acho que faltava também. Então eram quatro que estavam faltantes. E vem aqui um voucher para a gente ganhar 5% na próxima compra que a gente fizer. Legal, né? Vamos lá, vamos colar esses figurinhas que faltam? Vamos. Vamos começar. Vê se vieram certinho. 231 e 235. 235 e 231. Viu, Gabi? Olha, a gente vai ficar com algo completo agora, do Brasileirão de Dojinho. 1021. Deixa eu ver. Olha. 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 Dois. Acho que eu vou colocar uma beijaca com você. Ih, ficou melhor que a minha. Aí vamos ver qual o próximo ali que ficou. É o... 264. Nossa, a última. Podia mais uma brilhante. Olha. Olha. Olha a gata. A escola é certinho, hein? Uh. Uau. Ih. Calma aí que ela... Deixa eu te ajudar. Isso. Tira aqui, ó. Mas o legal é isso. Ficar torto não tem problema. Tem problema. Faltava a gente completar. Muito bom, Gabi. Bate aqui. Agora falta da Chapecoense 273. É, faltava também da Chapecoense. Faltavam quatro. A gente recomendou quatro figurinhas lá da Panini e chegaram. Demorou um pouquinho e chegou. Então se você tiver o álbum... Tem outros álbuns. Ai, gente, eu não sei como que foi. É assim. Vai. Tem da Mônica, tem álbum de muita. Nosso álbum do Brasileirão de 2021. As quatro figurinhas faltantes a gente encomendou. E olha aquele figurinha de hoje. E esse aqui tem cards. E a gente tem mais ali, a gente tem cards também. Vou mostrar no outro vídeo os nossos cards do campeonato do ano passado. Olha o Gabidol. Nosso álbum também da Copa América. Tem um álbum antigo. As rotas repetidas. Repetidas, tem bastante da Copa América repetidas. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Fui. Fui.